Meus queridos poetas e poetisas, meus confrades e minhas confreiras da ANLINK, Academia Norte Rio Grande do Dense de Literatura de Cordel, eu estou gravando esse vídeo para agradecer os votos que conferiram a minha eleição para a cadeira número 3 dessa academia, o que me deixou muito feliz, muito sensibilizado e muito emocionado. É uma honra muito grande e uma responsabilidade enorme estar participando agora dessa confraria. Eu queria, pessoalmente, tocar no coração daqueles 22 acadêmicos que sufragaram o meu nome, 14 de forma virtual ontem e 8 da forma presencial hoje, e dizer que a responsabilidade agora aumentou e que eu vou fazer o possível e o impossível para corresponder à confiança de cada voto desse e de todos os 39 confrades que formam a nossa academia, incluindo o confrade terceira que foi eleito hoje também. Quero homenagear a diretoria que foi eleita da academia, quero agradecer profundamente a condução dos trabalhos da comissão eleitoral e homenagear de forma especial todos os outros candidatos que democraticamente concorreram a essa eleição hora-fim dada. Eu estou muito feliz, é uma honra muito grande a partir de agora tornar-me imortal aqui no meu solo potiguar. Eu, como sempre, para encerrar, escrevi aqui, de repente, uma décimazinha que vou ler para vocês agora. Quero aqui, neste papel, demonstrar minha euforia por entrar na academia através do meu cordel. Ela eu sei que é um painel da cultura potiguar e será o meu lugar deste instante até morrer, defendendo o seu crescer com meu verso e meu cantar. Boa noite. Muito obrigado.